Fala, meus queridos e minhas queridas! Aqui é o professor Gustavo Henrique com mais uma aula de Projeto de Vida. Lembrando, essas aulas são feitas em parceria com a professora Rosineiro Lacerda. O assunto de hoje é Me Apego Facilmente. Me Apego Facilmente. Os objetivos dessa aula de hoje. Aprender que mudar é uma possibilidade, desenvolver as particularidades e flexibilidade do pensamento como forma de encantamento do mundo, enaltecendo as percepções ou a percepção da ligação intrínseca entre todas as coisas do universo, por meio de comparações despertadas pela leitura do horóscopo do dia e realizar reflexão em relação às escolhas e sentidos de que fazem parte do crescimento humano. Galera, a aula de hoje tem uma visão ou uma tentativa de despertar na consciência de vocês que a inteligência emocional e racional são necessárias. E elas acabam se encontrando dentro do mesmo contexto e aspecto de desenvolvimento socioemocional do indivíduo. Ou seja, quando você tem esse crescimento da sua consciência emocional, ela vai contribuir também para um crescimento da sua consciência racional. É justamente a necessidade de se construir um diálogo entre as duas inteligências, a emocional e a cognitiva ou a racional. E a partir disso, você vai cada vez mais se melhorando, se aperfeiçoando como indivíduo, como ser humano e vai começando a ter várias outras formas de capacidades. Seja a capacidade, possibilidade de criticar e modificar o mundo que você vive, seja a capacidade de você ser um influenciador, tá? Seja essa capacidade de desenvolver empatia, se colocar no lugar do outro, certo? Então, o que fazer para aceitar as mudanças e adaptar-se a elas e aos desafios que elas trazem? Sabia que a palavra zodíaco vem do grego zodíacos, que quer dizer círculo de pequenos animais, de zodíaco, diminutivo de zoom animal, porque todas as constelações do zodíaco são representações das criaturas vivas. Hoje, a gente utiliza muito a ideia dos signos do zodíaco para tentar relacionar a posição dos astros à nossa condição emocional, à nossa condição de vida naquele momento ou às possibilidades de acontecimento naquele instante, naquele momento da nossa vida. O lado positivo do zodíaco é que ele vai trazer uma autoreflexão do indivíduo. Você meio que vai começar a se criticar. Eu realmente estou daquele jeito, como aquele zodíaco está dizendo? Eu realmente tenho a possibilidade de ser melhor? Hoje eu estou mais emocional, estou mais bravo, grilado? Então, o zodíaco, ele traz essa capacidade de colocar no indivíduo uma conduta de reflexão. Seja por uma questão que eles utilizam algo mítico, uma crença, etc. Mas, a partir disso, o ser humano vai tentar se aperfeiçoar e vai começar a ter esse olhar para si e para os seus comportamentos. Então, isso acaba tendo esse lado positivo que eu citei para vocês. Observando, a astrologia permite-lhe a melhorar as suas relações, com que ou a rodeiam, tomar as melhores decisões no momento oportuno, seja em que área for, e principalmente de nunca perder uma oportunidade. Está vendo? Essa é uma das principais características positivas dessa área da astrologia. Ela faz com que os indivíduos comecem a perceber e melhorar as relações, tá? Com o grupo social que eles vivem, ou o mesmo ambiente de pessoas que habitam ali, tá? E tomar o que? Melhores decisões no momento oportuno. Você vai ficar mais consciente e ligado sobre a sua conduta, como você está agindo, quem você está influenciando. E, principalmente, de nunca perder uma oportunidade. Olha só, a capacidade de influência e a capacidade de utilizar o momento para criar algo ao seu favor. De forma descontraída, vamos observar a reflexão sobre cada signo, trazida e, principalmente, observar a seu signo. A proposta aqui não é legitimar com verdade a astrologia. O que importa é a qualidade das relações que estabelecemos com as pessoas e com as coisas que dão graça à nossa existência, ou melhor, encantamento do mundo. Lembrando que essa ideia de encantamento do mundo também se encontra muito na literatura, principalmente quando você pega aquele livro fantasioso que te inspira e que você começa a fazer uma certa comparação de determinados comportamentos de personagens com a crítica feita na sociedade. Para isso, a gente vai utilizar, mais para frente, um exemplo da obra de Jenny Austin, que é a razão e sensibilidade, tá? Vamos refletir mais um pouco. O que você já ouviu falar sobre signo? Quanto ao comportamento, você concorda? Você acredita que há coincidência entre o que o horóscopo prevê e o que verdadeiramente acontece na sua vida? Você acredita que existe uma ligação entre a astrologia e o mundo cósmico? Ou tudo isso é uma grande bobagem? Lembrando, galera, justifiquem suas respostas. Coloquem um porquê você acha aquilo ou explique melhor e mais desenvolvido o motivo daquela sua crítica, daquela sua observação, tá? Então, bora para a reflexão. Compreendemos que a astrologia não tem validade científica, nem filosófica. Tampouco é uma religião. Mas, ao falar de astrologia, estamos exercitando o diálogo para falar da vida, do cotidiano, e que cada um ou uma a compreende de um jeito. Nesse questionamento sobre signo, conseguimos identificar as surpresas e encantamentos pela coincidência. Corriqueira de encontrarmos pessoas cuja data de nascimento é a mesma que a nossa, ou o signo é o mesmo, ou até mesmo possuem características dos signos que se correspondem. Ao adentrarmos na astrologia e encontramos um grupo com o mesmo signo, nos sentimos pertencentes àquele grupo escolhido. Galera, o lado emocional aqui da astrologia é justamente na capacidade dos indivíduos criarem uma identidade ou ajudar ele na sua subjetividade. Eu sou desse jeito, tem determinadas pessoas que têm a mesma característica que eu, o mesmo comportamento. Nisso, criamos uma identidade de um grupo, de um conjunto, no qual sentimos acolhidos, começamos a ter relações, amizades, ou explicamos a partir dali porque nos damos tão bem com uma pessoa, tá? Ou porque pretendemos ter uma amizade, um relacionamento com determinada pessoa. Então, essa necessidade do diálogo, de conversar, do ser humano, é natural dele. E isso acaba sendo de grande importância porque vamos estar colocando em desenvolvimento a nossa inteligência emocional e cognitiva, tá? Isso vai gerando sempre aquela capacidade do indivíduo de cativar, possibilitando ele de criticar o mundo, de desenvolver, de trazer mudanças e melhorias. E também acaba desenvolvendo um lado criativo, imaginário, inventivo do ser humano, beleza? Porque vai diminuir cada vez mais as nossas relações perante as condições do ser humano na vida. Então, essa capacidade criativa do ser humano pode ser uma das ferramentas que vai possibilitar ele a não cair em traumas, em outros tipos de problemas, tá? Atividade 1. Filme, Razão e Sensibilidade Vamos juntos assistir um pequeno trecho do filme Razão e Sensibilidade para darmos continuidade à atividade. O filme que iremos assistir retrata duas irmãs com personalidades distintas. A mais velha apresa pela racionalidade em suas decisões, enquanto a mais nova é movida pela emoção. No entanto, mesmo com tais diferenças, a convivência entre elas é bastante harmoniosa. E é sobre isso que iremos refletir. Galera, essa obra, Razão e Sensibilidade, é justamente da escritora Jenny Austen, que acabou virando várias séries e filmes que relatam muito isso. Então, cada uma das irmãs vai ter uma característica, tá? Uma preza mais pela razão e a outra pela sensibilidade. E a obra, ela tenta demonstrar como os indivíduos na sociedade se comportam perante cada uma dessas condições. E também nessa obra, acaba sendo feito críticas sociais referentes a determinadas formas de conduta da sociedade naquele momento, tá bom? One motion picture will bring you all the surprises that life and love can offer. You are the loveliest girls I ever set eyes on. Can you not get them married, Mrs. Dashwood? Marianne and Eleanor, as different as two sisters can be. Do you love him? I do not attempt to deny that I think very highly of him. That I greatly esteem him. Esteem him? Like him? Eleanor is not like you or me, dear. She does not like to be swayed by her emotions. Columbia Pictures invites you... The more I know of the world, the more I am convinced that I shall never see a man whom I can truly love. To fall deeply... Marianne, you must change. You will catch a cold. What care I for cold when there is such a man? You will care very much when your nose swells up. You are right. Help me, Eleanor. To feel intensely... There's something of great importance that I need to tell you. Why did you not urge him to stay? You must have had his reasons for going. I do not understand him, Omar. Why does she never mention Edward? Eleanor, where is your heart? To surrender completely... Your sister seems very happy. Do you think he'll kneel down when he asks her? Shh! They always kneel down. To risk everything. We know so little of him. What is it you're suspecting of? Will it be? From Jane Austen's timeless classic... There's some blue sky. Let us chase it! Comes a motion picture beyond all expectations. Academy Award winner Emma Thompson. Alan Ricklin. Kate Winslet. And Hugh Grant. Sense and Sensibility. Filme Razão e Sensibilidade. Como eu disse pra vocês, tem as duas irmãs, a Eleanor, que representa a razão, e a Marianne, que representa a sensibilidade. Então, a Leonor aqui, ela é mais racionalista, ela é mais centrada, tá? Ela não age por impulsos. Enquanto a Marianne, que é a sensibilidade, ela tem um contato de conhecimento com o mundo através das experiências dela. Ela tenta sempre expressar de forma aberta as suas dores, alegrias, paixões, e ela também tenta sensibilizar os outros conforme o sofrimento dela. Então, ela meio que arrasta os outros para as emoções dela. Enquanto a Eleanor, ela, por ser mais racional, ela acaba sendo considerada, até certo aspecto, fria ou entendida, tá? Só que essa obra, tanto o filme como o livro escrito, da Jenny Ausch, ele tenta demonstrar essas relações sociais existentes na sociedade. E também como existe um ponto de equilíbrio entre razão e sentimento. E também ele demonstra reflexões sobre a vida, as paixões. E conforme o ser humano vai amadurecendo, ele vai, de certa forma, se responsabilizando mais pelos seus atos e vendo os impactos em ir ser de mais racional ou ser de mais voltado para o lado emocional, pode afingir na sua vida. Por isso, buscamos esse equilíbrio entre as duas características, tá? Bora ler o slide. Agora, atentamente, ouçamos a leitura da resenha crítica sobre o filme. Você pode acompanhar aqui mesmo no slide. Resenha crítica do filme, razão e acessibilidade, por Eduardo Mafra. As adaptações de outras mídias para o cinema trazem resultados mistos. Por mais que se queira sempre afirmar que adaptações não funcionam, as adaptações da obra de Jenny Ausch são gratas demonstrações. De que adaptações bem feitas são bastante possíveis. Tanto em Orgulho e Preconceito, de 2005, quanto em Razão e Sensibilidade, de 1995. Sua obra foi tratada no cinema com bastante apuro. Cuidado! Razão e Sensibilidade traz como costumeiro na obra de Austen conflitos da sociedade britânica do século XIX, especificamente em 1810, normalmente envolvendo amores e toda a corte e características de tom cavaleiresco da época. Razão e Sensibilidade focam nos amores de duas irmãs, Eleanor Dashwood, que é interpretada pela Emma Thompson, e Marianne Dashwood, que é interpretada pela Kate Winsley, que enxergam a vida e o amor de maneiras opostas. Eleanor é racional e cometida, enquanto Marianne é impulsiva e intensa. A morte da história é o fato de que, após a morte do pai, de Dashwood, elas ficaram pobres, já que eram filhas de um segundo casamento, e os bens foram passados para o único filho do Sr. Dashwood, este fruto do primeiro casamento. Trata-se de um retrato da sociedade altamente patriarcal, em que a ascensão social feminina passava via regra do casamento, ou pelo casamento, que é o foco do enredo. O que que acontecia? Nesse período, essa sociedade patriarcal acabava também tendo uma questão de machismo aí. Se um membro da família morresse, o pai, que era o dono daquele todo dinheiro e enriquecimento, a herança era dada para o filho mais velho. Se o filho mais velho não cumprisse determinados requisitos ou exigências do pai, mesmo após sua morte, essa herança era dada para o filho homem mais novo, era repassado. Tá vendo? É essa a questão. Então, como elas eram as mulheres, e principalmente fruto do segundo casamento, elas não adquiriam nenhum benefício de herança. E o outro grande problema é que existia um grande interesse. Os casamentos, nesse período, eles eram feitos mais visando o interesse financeiro. Então, uma determinada mulher, ela tinha que vir de uma família de nome, essa família de nome também era rica, para ela poder conseguir casar e ter influências com outro indivíduo da sociedade que também seja mais rico. Se não, ela poderia acabar tendo que casar com a pessoa pobre, ou ir parar no monastar e virar freira, tá? Esse era um dos grandes problemas da sociedade, desse período. Então, acabava existindo um interesse econômico acima do moral, principalmente nessa relação de casamento. Como também tradicional nas obras de Jenny Austen, Razão e Sensibilidade traz uma personagem feminina forte em destaque, que no caso é a Marianne, brilhante e interpretada por Kate Wisdom. Esta atuação rendeu sua primeira indicação ao Oscar, no entanto, Eleonor, a senhora Dashwood, Gemma Jones e a irmã pequena Margaret, que é interpretada pela Emile François, são personagens com muita força interior, o que faz despertar empatia imediata por elas. O saudoso Alan Hickman, como o coronel Christoph Brandl, também vai muito bem em seus personagens e admirável. O que acontece, galera? Presta bem atenção. Aqui nas obras da Jenny Austen, as mulheres, elas nem são sempre submissas. Tem sempre algumas personagens que estão em destaque, justamente porque elas demonstram a capacidade da força interior. Ou seja, eu vou lutar contra aquelas condições, contra aqueles problemas ou formas de conduta do período histórico e tentar, assim, fazer transformações positivas na sociedade. Lembrando, a Jenny Austen era uma escritora, então, nesse período, os livros dela acabavam também influenciando outras mulheres a terem essa força interior, tá? Então, a construção da trama desemboca numa realização do amor romântico, sobretudo valorizando aspectos como paciência, aceitação, compreensão de diferenças. Esses aspectos são os mais importantes. Aqui se encontra justamente o equilíbrio entre a razão e a sensibilidade e o desenvolvimento da inteligência cognitiva e emocional. Por quê? O indivíduo, ele vai acabar sendo cada vez mais paciente, aceitação e compreensão de diferenças. Isso que é muito difícil no ser humano quando ele não tem um equilíbrio e quando ele não tem esse desenvolvimento nas duas áreas. Na área da inteligência emocional e na área da inteligência cognitiva. Seja no amor romântico como na relação entre familiares, e o filme vai muito bem em respeitar o ótimo enredo de Austen, adaptado para o cinema por Emma Thompson, que atuou no filme também como Eleonor. O roteiro adaptado, por sinal, agariou o único Oscar do filme. Está vendo como a Jenny Austen, mesmo sendo uma escritora de século XIX, os temas que ela traz nas obras dela são ainda atuais. Filme Razão e Sensibilidade é um filme bastante eterno, com fotografia bucólica e intensamente romântico, com cores vivas e contrastes controlados, reforçando o clima de uma beleza do passado e modulando o clima de pinturas da época. Galera, o filme tenta interpretar muitas das condições da época e ele tem essas cores mais vivas justamente para fazer um impacto nos sentidos e nos sentimentos de quem está assistindo. Então, aqui a beleza tem uma determinada relação de tentar influenciar os sentimentos expostos de quem está assistindo a obra, ou até mesmo estar vendo os modelitos de roupa que os artistas e os personagens estão utilizando. Beleza? Reforçando o clima de beleza do passado e emulando o clima de pinturas da época. Com leveza e intensidade, trata-se de uma obra muito bem realizada, que resistiu à passagem do tempo, enquanto sua validade como cinema. Então, vamos refletir. Nós convivemos com pessoas diferentes sempre. Cada um tem a sua singularidade, suas qualidades e seus defeitos. E para vivermos bem em sociedade, temos que aprender a lidar com cada uma dessas diferenças. Está vendo? Aqui é aquela ideia de equilíbrio entre razão e sensibilidade. Eu preciso fazer essa análise, não agir por impulso, tentar compreender também o outro, o que motiva, o que motivou a ação do outro. Se a gente olhar aqui justamente as ideias da filosofia, na filosofia é uma questão de que o ser humano, ele sempre vai estar fardado a uma espécie de sofrimento quando ele age por impulso, por paixão. Paixão aqui para os gregos antigos era uma forma de agir sem pensar. E a obra da Jenny Austin, quando a gente diz razão e sensibilidade, é justamente a construção das tomadas de decisões e ações que temos, tanto pelos sentidos como pela racionalidade em si. Uma não deve sobrepujar a outra. As duas devem encontrar uma forma de trabalhar em conjunto. E é assim, na obra de arte, que as duas irmãs vão começando a conseguir superar as dificuldades. Por que? Na obra existe uma certa falta de comunicação entre as duas. Porém, quando elas começam a cada vez mais dialogar uma com a outra, se apoiarem em uma, tentar compreender a outra, elas vão evoluindo. Elas vão entendendo que naquela sociedade existe um certo jogo de interesse, elas vão amadurecendo com isso, e aquela inocência vai se perdendo. Aquela inocência voltada para ser bobinho, ser considerado de alguém fácil de enganar. Vai acabando se perdendo. Atividade 1. Pensando. Responda. Você se reconhece valorizando a razão, sendo mais racional ou mais emotivo nas suas decisões? Então, você é mais racional ou emotivo? Qual desses lados predomina mais? As decisões e ações que você toma é voltada mais por quê? Para o lado racional ou pelo impulso da emoção? De que formas esse traço de personalidade pode interferir, seja positiva ou negativa, nas escolhas que você fez? Então, você já se meteu em alguma enrascada, em algum problema, porque você agiu de forma racional ou de forma emotiva? E o que isso contribuiu? Teve alguma coisa de benéfica para você ao se posicionar e fazer escolhas dessa forma? Terceira pergunta. Nesse aspecto, com qual pessoa do seu convívio você mais se parece? Tem alguém ali que é semelhante a você, que tem os mesmos hábitos, costumes, forma de pensar, de agir? Pergunta 4. O que você acha da afirmativa? Vento algum é favorável para quem não sabe aonde quer ir? Galera, o projeto de vida, ele tenta trabalhar justamente você construindo um seu caminho e para não aceitar qualquer coisa que é te imposta pela vida, tá? Então, por isso, todo bom navegante precisa saber a qual local quer chegar, a qual porto quer atracar. Bora ler agora o slide comigo. Se pensarmos que sempre deve haver um vitorioso em toda batalha, estamos indo para um lado perigoso, o da não aceitação. Nem tudo que existe na vida é preto e branco. O mundo é bem mais complexo do que isso. Seria muito mais simples e rápido se fosse fácil eliminar aquilo que não gostamos, principalmente tirar da mente e do coração pensamentos e sentimentos indesejados. Mas, em nossa vida, as coisas não acontecem assim. Por isso, é importante aprendermos a lidar com a diferença, seja no nosso círculo familiar, profissional ou de amizade. Para que possamos tomar decisões certeiras e assim trilhar o nosso caminho com clareza. Lembre-se sempre, a melhor decisão é aquela que tomamos com segurança e baseada no autoconhecimento. A fase que vocês, alunos, se encontram é uma fase justamente da procura desse autoconhecimento. Vocês estão conhecendo quem realmente vocês são, estão conhecendo o seu corpo, estão conhecendo os seus desejos, as suas vontades e as emoções. Um grande problema nessa fase da idade é que, como a gente ainda não entende muito bem o tão complexo tudo isso é e como essas transformações sempre estão acontecendo, a gente tem uma grande valorização por agir de forma emocional e acaba sem perceber como nossas ações elas acabam sendo impactantes na nossa vida e na vida do outro. Então, devido a nossas atitudes e os nossos impulsos, isso pode gerar determinados problemas. A própria obra da Jenny Austin ela tenta demonstrar, como eu disse para vocês, o amadurecimento das duas irmãs que vão passando por essas fases e ela também demonstra os jogos de interesses existentes na sociedade que vão levar essa perda da inocência e vão exigir também um comportamento mais centrado de todos que se encontram ali. e é assim na nossa vida. A gente tem que começar a entender que nem tudo é mal e nem tudo é bom. Existe um jogo de interesses, existem formas de ações que te afetam, mas o princípio nem era esse ou o desejo da pessoa nem era esse e só foi uma consequência. Então, a gente deve saber lidar com a verdade em si e que a vida ela não é simplesmente voltada para amor, paixão, casamento. Isso faz parte de um projeto da vida dos indivíduos. Beleza, certo. Mas vocês têm que entender que a vida e você acaba sendo mais do que tudo isso. Tá? Então, terminamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom. e até a próxima. Tchau, tchau.